Bom pessoal, tá aí ó, a continuação do vídeo, essa seria a quarta parte, né, um amigo aí do, fiz um comentário no último vídeo, falou, ah, mas tem que pôr a memória e o processador tá aqui ó, duas memórias, o processador tá aqui, o cooler tá ligando, testei sem a placa, com uma placa de vídeo, agora tô testando com uma placa de vídeo e continua não dá vídeo, aí ó, nem sinal de vida. Agora, que defeito, só um técnico de verdade mesmo, né, porque sinceramente não sou técnico, infelizmente essa placa mãe pifou, e só técnico mesmo, porque aí ó, cooler liga, tudo, mas nada, tanto que eu posso pegar o cabo de vídeo do monitor, deixar aqui na placa de vídeo, ou ligar direto na saída de vídeo da placa mesmo, também nada, tudo, nada, 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 não vai, sem chance, essa aqui já era mesmo. Ou um técnico, né, que às vezes o defeito é simples, mas quem é técnico é um curioso sem chance.